Estou roubando que você pode Está jogando o fogo, olha a caixada Faz o oito para trás, vai lá na Vai lá na Vai na biruta e volta Faz o oito para trás, pô Já está de novo, já vai de novo Pode ir, vai, bora É onde eu estava com o oito para trás É onde eu estava com o oito para trás É onde eu estava com o oito para trás É onde eu estava com o oito para trás Aí eu tenho que ir Bom, tipo assim, a vista que a gente vai ter É a mesma da Carol É isso que surge uma moto A gente nem precisa levar a câmera dela É muito arriscado A emoção que a gente vai tirar de cima também Vai ficar na cabeça A gente ninguém sabe Ninguém vai entender Concorda? É o que? A emoção que a gente vai ter ninguém É, pois é, cara Só quero igual o Luciano Só quero tirar meus pezinhos Rala o joelho todo Rala o joelho muito Deu merda Ia logo a Carol cantar com o joelho todo Vai ficar aqui toda Tchau Tchau